A linha K 2019 representa a principal novidade da Ford em 2018. É porque a Ford colocou aqui no K-Sedan o motor 1.5 Flex que rende 136 cavalos. É o mesmo motor do Ford EcoSport. Mas além disso, o visual do carro está renovado. Para começo de conversa, esse para-choque é novo, ele é redesenhado, essa grade frontal, a roda é de liga leve de 15 polegadas, os retrovisores contam com setas, mas vamos falar mesmo dentro do carro, da tecnologia a bordo. Vamos lá conhecer um pouquinho? Olha, é aqui dentro do veículo. A posição de guiar é bem favorável, você se sente confortável dentro do carro. E esse luxo extra que a Ford colocou aqui dentro, que é o acabamento em couro, o SYNC 3, a parte tecnológica. Mas o que mais chama a atenção é a disposição do motor. É que o carro é disposto, você sente que ele é eficiente, você pisa no acelerador e ele já está indo. Além disso, o conforto do câmbio automático. E além dessa eficiência do motor, chama a atenção o espaço interno do carro. Ele consegue transportar cinco pessoas adultas sem demais problemas. É o grande destaque dentro da categoria. E o grande trufo do carro é o SYNC 3, mas eu não vou falar dela para vocês não. Quem vai falar é Jorge Moraes, que ele é acostumado com tecnologia automotiva e disso vocês sabem. Conta pra gente, Jorge, o que é que você achou aqui do SYNC 3 a bordo do carro? E é isso, caronas. No trânsito ainda, trânsito desse fim de ano, onde as cidades recebem centenas de turistas. E a gente está aqui com o K-Sedan, que é completamente diferente em relação ao hatch. Você sabe por quê, né? O cockpit é igual, o motor 1.5 é semelhante, eles trocam essa informação, tecnologia de propulsão. E o legal mesmo de compartilhar as histórias, compartilhar a tecnologia do Ford Ka, é saber que tanto essa versão sedã quanto o hatch, elas trazem os mesmos equipamentos. E aqui eu quero falar desse SYNC, que é maravilhoso. Luciano, mostra aqui, que é fácil de você manusear. Eu estou na função rádio, que eu posso escolher como eu quero fazer. Eu posso simplesmente conectar meu cabo aqui, eu vou conectar para vocês verem também. E aqui apareceu o CarPlay, porque ele dá essa funcionalidade também. Sistema de som do carro muito legal. A Ford conseguiu entregar uma qualidade sonora muito positiva, isso é importante, você vê. Direção levinha, ó. Sinal de presença nesse automóvel. Botão de partida é algo que você não vê comumente em qualquer carro desse segmento. Está aqui o botãozinho, para você apertar e dar aquela largada. Não é fácil você encontrar isso, principalmente na concorrência. Gosto desse estilo de painel digital, presença de carro, porque a posição H desse carro, essa posição H é a posição que eu estou em relação ao banco. Eu estou aqui, o motorista, nessa posição. Então, o ponto H, para mim, é o ponto de leitura, é o ponto de visão. Isso acontece de forma muito equilibrada. A Ford, inclusive, ela tem um negócio muito legal. Deixa o Focus também, os carros que ela entrega aí. Ela entrega uma posição de dirigir muito confortável. E esse acerto, eu posso garantir, é dos bons. Então, vamos mais tentar andar nesse trânsito louco aqui do Recife. A gente continua no trânsito aqui, dando uma volta no Ford Car. Essa volta rápida é aquilo que eu disse também no vídeo do EcoSport. Faça o test drive desse jeito. Você vai a um concessionário a Ford e pede para andar no carro. Pede para dar um giro, além do quarteirão. Então, usa um pouco mais o consultor, o vendedor. Isso é legal. É uma dica que eu considero importante. Olha a ligação aqui. O sim que permite que eu atenda a ligação. Mãos livres, volto aqui. E agora, Gabriela, oi! Olá, João de Moraes, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia, graças a Deus. Eu estou sabendo que você está testando aí o Ford Car, a versão sedã. Conta para a gente o que você está achando aí dessa motorização, o ponto 5, o que você está sentindo, como é que ele está se desenvolvendo na cidade, na estrada. Está combinando comigo, é? Estou achando que você está combinando comigo esse negócio. Gabi, não dê a sua risada preferida, não. A gente está aqui, sim, dirigindo o 1.5. Esse carro que tem 136 cavalos, como o Tainá falou. Tem o mesmo motor do EcoSport. Eu sei que mais na frente você vai dirigir esse carro também. E olha, na cidade, é conforto. A Ford prima por isso, por entregar um pouco mais de tecnologia. Direção super leve, Gabriela. E acho que você, como mulher, ia adorar muito o posicionamento dele. Porta-malas, nem se fala, né? Grande. Isso em relação ao carrete é o grande diferencial, porque a cabine é a mesma. E isso dá para a gente traduzir para você. Luciana está aqui fazendo... Eu sei que você está guardando informações sobre isso, viu? E Luciana está aqui, inclusive, querendo entrar na outra linha, mas eu estou dirigindo, não vou atender agora. Mas o SYNC, o SYNC 3 possibilita essa entrega, a entrega de muita tecnologia a bordo desse carro, que tem uma chave. Essa chave é a mesma chave que eu vi no Mustang, por exemplo. Se eu não estiver enganado, é a mesma chave, é uma chave de presença. Tem um botãozinho de partida aqui, Gabi. E o carro fica de boa. Então, está a dica aí para você que está pensando no seu próximo carro, já que você está cheio de menino. É, porque ele tem um espaço bom, né, Jorge? Tem bom, muito bom mesmo. Eu que sou ligado nessa área, o volante é multifuncional. Eu posso mudar a estação do rádio, eu posso mexer, aumentar o volume do SYNC 3 aqui. Até para ouvir sua voz melhor, né? Essa voz de quem nasceu no estado do Rio de Janeiro. E mora no Recife. Eu tenho que fazer você rir. É isso aí, aquela risada que você sabe dar com um pouco. Tchau, Jorge Moraes. Aproveite aí. Valeu. E tem outra parte muito legal que vai seduzir você, que não é só a direção elétrica multifuncional, não. Nem o som bacana, nem o SYNC 3, não. É o luxo dessa versão Titanic. Banco em couro, acabamento com perfis em black piano aqui, que é o preto piano, fica bacana. Logo que você está posicionado aqui nessa situação, você tem fácil acesso aos comandos de baixar e levantar o vidro. Então o Luciano está mostrando detalhes dessa puxadinha aqui. O controle dos retrovisores, você faz nessa coluna. Tem que esticar só um pouco mais para você mirar o retrovisor, mas isso é legal. E aí funciona a favor do condutor. Na hora da marcha ré, um campo de visão desse, fica fácil, inclusive, porque você usa os sensores do automóvel. E aí funciona a lesão. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma